A CIDADE NO BRASIL Parece que foi há mil anos que eu consegui sair daquela caverna. Me tornei o Homem de Ferro. Percebi que te amava. Eu sei que disse que não teremos mais surpresas, mas eu estava torcendo para dar um jeito de me livrar dessa. O mundo está diferente. E nenhum de nós pode voltar. Só o que podemos fazer é o nosso melhor. E algumas vezes o nosso melhor é recomeçar. Eu vi todas essas pessoas morrerem. Eu fico dizendo a todos que eles devem superar. Alguns conseguem, mas nós não. Mesmo que a chance seja pequena, devemos isso a todos que não estão aqui. Tentar. E vamos. Custe o que custar. 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 Custe o que custar.